Chegou a hora de emoção, Sofia, porque é hora do nosso reencontro marcado, gente. E especial, mas antes, vamos viajar no tempo e recortar. Pois há quase 25 anos, um dos casais mais antológicos da TV brasileira se unia na ficção. E assim, Maria Santa e José Inocêncio se casavam e trocavam juras de amor eterno. Na primeira fase da novela Renascer, olha a Fernandona aí. Juntos, esses dois fizeram tanto sucesso que o público não queria vê-los separados na novela. Mas não foi possível, Sofia, não teve jeito. E Maria Santa, infelizmente, morreu durante o parto da sua filha, né? Deixando seu amado em total, total desespero. Tira essa criança daqui! Eu tô me dizendo Tira essa criança daqui Me leva esse berço embora Eu não quero ver esse maldito! É forte, Sofia. Triste. Eu falei filha, é filha mesmo dela ou é filho? Filho. Filho, menino. Mas o que a morte separa na ficção, o video show une na vida real, gente. Então vamos curtir agora esse reencontro marcado especial. Nós estamos fazendo uma trilha pela Floresta da Tijuca, esse lugar tão abrasível aqui no Rio de Janeiro, porque nós vamos fazer um reencontro marcado de três personagens muito especiais da novela Renascer de Benedito Rui Barbosa. Eu tô aqui com Leonardo Vieira e Patrícia França, a nossa Maria Santa. Zé Inocência e Maria Santa. Quase 25 anos depois, né? Quase 25 anos depois. A gente não mudou nada, só o cabelo. Agora eu vou ficar muito machiliza, hein? Se você me beijar de novo... Você já tinha feito um trabalho na TV, inclusive, com Tereza Batista, que já chegou marcando essa cabeleira toda. Mas foi em minissérie. Novela mesmo foi sua primeira a Renascer. Eu tinha 20 anos, mas eu já... eu tava com uma carga de uma mulher de 40 já. Então eu tinha esse medo. Será que eu vou conseguir encontrar esse frescor, né? Já Zé Inocência perdeu a inocência também por conta das adversidades todas que ele passou. Porque essa floresta já chegou conversando muito com você, né? Essa floresta aqui faz parte da história da vida, né? É que parece que há uma grande mudança. É como se fosse uma mudança na minha vida, esse momento aqui. Porque é a primeira novela que eu tava fazendo. Renascer. E a gente gravou essas cenas tão importantes pra novela aqui no Rio de Janeiro. Eu conheço essa floresta. Eu frequentei isso aqui. Então, ao mesmo tempo, uma coisa que... é como se eu tivesse me sentindo muito à vontade em casa. Vamos, então, continuar essa trilha, essa terra aqui, pra gente encontrar o nosso terceiro personagem. E as principais lembranças de gravar aqui? Como é que eram? Só tem lembrança boa, né? É, acho que... a gente gravou aqui algumas cenas. A primeira vez dos dois foi aqui? Vai ter que ser aqui a primeira vez. Então, um beijo de novo. Como da primeira vez. Tem uma cena de Zé Nascimento se pendurado, porque tinham lá tirado a pele dele. E foi aqui também, né, a gravação? Foi, foi tudo aqui. Tudo aconteceu aqui. O que é que tu tá fazendo aqui na terra alheia? Eu... eu vinha caminhando, não sabia que a terra tinha dono. Pois tem. E tu vai aprender isso. Pendura ele! Aquela gostil! Veio a gente de fora. Veio um cara que trabalhava lá em Hollywood, pra fazer essa pele dele, que era uma segunda pele, que tinha que arrancar e tal. E sangrava, o road. Foi uma cena muito difícil de fazer. A gente ficou aí gravando aqui três dias e eu fiquei... Você ficou de cabeça pra baixo. De cabeça pra baixo, é. Porque foi o homem que arrancaram a pele, que sobreviveu a isso, né? Isso torna dele uma lenda, né? Foi isso que fez a Inocência virar. E o Cramulhão, né? E o Cramulhão, que todo mundo tinha medo de Cramulhão. Juntou essas duas coisas, esse homem quase sobrenatural, né? Isso, José Inocêncio. É o Cramulhãozinho. É lindo, não é mesmo? Ó, então a gente chegou agora no córrego. Vamos agora, momento aventura, mais forte. A gente vai ter que atravessar esse córrego. Vocês já gravaram aqui também. A gente gravou nesse córrego. Na hora que o turco vai costurar a pele do personagem... Lembrei. É assim nesse córrego aí. Nós vai costurar você e Terito, é? É vocês? Mas você não pode mexer, é? Você fica quietinho. Se você mexe, nós misturamos os barcos. Vamos andando que mais adiante o personagem que a gente vai encontrar está ali esperando. Vamos lá. E chegamos. Ah, o Jequitibá. Essa magnitude toda. Ah, gente, é muita história. É muita lembrança, né? É muito, é muito linda. Essa árvore é muito linda. O Jequitibá, hein? Acho que ela tem um marco, ela é, não sei, parece que... É muito significativa para o personagem, né? É uma extensão do personagem, é uma extensão do Zé Inocêncio. É uma extensão do Zé Inocêncio. De certa maneira. Aqui é como se tivesse a força dele, né? Eu posso dizer, sem medo de errar, que foi um dos melhores personagens. Foi um presente que eu recebi de Deus, assim. E que eu nunca vou esquecer. Zé nunca quer ser de outro nessa vida. A gente está numa floresta que não pode plantar novas árvores, porque é mata nativa. Mas a gente conversou aqui com a direção da Floresta da Tijuca, o guia vai nos ajudar. E a gente vai plantar um novo Jequitibá. Legal. Isso é maravilhoso. Para simbolizar e para presentear vocês também com essa história linda. Que bonito, olha. A gente planta no Jequitibá. Que lindo. Emoção, isso. Que lindo. Obrigado, Video Show. Demais. É muita emoção. Vamos lá. Como é que era o texto de Zé Inocêncio? Zé Inocêncio crava o facão aos pés do Jequitibá, né? E fala, aqui eu planto meu facão como se fosse uma semente de cacau. Enquanto eu estiver, enquanto meu facão estiver encravado aqui, nem eu nem você haveremos morrer, nem de morte matada, nem de morte morrida. Enquanto meu facão estiver encravado aqui, nem eu nem você haveremos morrer, nem de morte matada, nem de morte morrida. E olha aqui o Jequitibázinho. Obrigada, Nossela. Muito obrigado, gente. Valeu, viu? Bom, muito bom esse reencontro. Valeu. Obrigado. Linda. Muito legal. Ah, demais. Muito legal. Valeu, Aline. Muito emocionante. Muito emocionante. É bacana voltar ao passado. Show de bola. Lindos, né? Patrícia, Léo. Lindos. Lindos. Patrícia. Lindos. Okay. Eleita.